Fala, galerinha da 3000. Aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório humano. Meus amores, lembrando que essa é a aula de número 41. A aula de número 42 está lá na nossa plataforma SAIS, beleza? Bom, primeiramente, moçada, o sistema respiratório humano tem por função realizar as trocas gasosas, beleza? É necessário que o CO2 produzido durante a respiração celular saia do nosso corpo e que o oxigênio entre, beleza? O primeiro órgão importante do sistema respiratório é justamente as narinas e as fossas nasais. É por onde vai haver a entrada e a saída do ar no organismo. E, além disso, essas fossas nasais vão ter como papel aquecer, umidificar e filtrar o ar. Como assim, professor? Nas nossas fossas nasais, a gente tem uma série de pelos, uma série de muco que vai proteger a partícula maior de entrar no nosso sistema respiratório. Show de bola? Passando isso... Ah, aqui é uma curiosidade. Aqui é uma foto da nossa face na frente. Note que a gente tem inúmeras cavidades, as fossas nasais. Quando a gente está com sinusite, ocorre a inflamação nessas fossas, ocorre o acúmulo de uma secreção de muco nessa região. Aqui tem uma clara sinusite e aqui uma face sadia. Note que não há nada, há apenas ar passando nessa sinusite aqui, beleza? Após passar pelas fossas nasais, vai passar pela faringe. Isso mesmo, faringe. Essa parte, moçada, essa estrutura, a faringe, ela é comum tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório, beleza? Acontece que na base da faringe haverá uma divisão, onde vai ter a entrada do sistema respiratório e a entrada do sistema digestório, o esôfago, o show de bola. Bom, vamos lá, moçada. Aqui, na entrada do sistema respiratório, a gente tem a epiglote, aquela válvula que fecha para impedir a entrada de partículas de alimento ou água na via respiratória. Quando a gente está respirando normalmente, o ar vai passar por aqui porque a epiglote estará aberta. Ao sair da faringe, o ar entra na laringe. Na laringe, teremos também as nossas pregas vocais. Quando a gente inspira, essas pregas ficam abertas, ficam separadas, afastadas. Quando a gente vai falar, essas pregas vocais fecham e a passagem do ar do pulmão para fora durante a nossa fala vai fazer as nossas pregas vocais vibrarem, que vai dar o timbre da nossa voz, beleza? Traqueia. Após passar da laringe, moçada, vai chegar na traqueia. A traqueia é formada por anéis de cartilagem semelhante a uma sanfona, aquele cano sanfona que fica embaixo da pia da nossa casa, aquele de sanfonadinha. A traqueia é exatamente muito semelhante a nossa traqueia. A nossa traqueia é formada de cartilagem porque ela necessita ser flexível e rígida. Flexível e ter uma certa resistência para evitar que ela feche. Se a traqueia fechar, moçada, porventura haver esse colapso e a traqueia fechar, ela não abre mais e nós iremos morrer sufocado, beleza? Por dentro da traqueia existem inúmeros cílios. Esses cílios também servem para ir purificando o ar. Se alguma partícula passou no primeiro estágio de filtração, aqui vai ser filtrado novamente. Note que está chegando no final do sistema respiratório apenas um ar extremamente puro. E é exatamente isso que vai acontecer, tá, moçada? Essas impurezas serão levadas no sentido contrário, com a produção de um muco, certo? Esse muco vai ser direcionado juntamente com as partículas. Esse muco vai ser direcionado para cima ou vai ser expelido para fora do nosso corpo ou vai entrar na nossa via digestória, certo? Bronquios bronquíolos. Os bronquios, moçada, são essa ramificação que existe no final da traqueia, certo? Também vai ter esses cílios que servem para purificar. Os bronquíolos vão ser as ramificações mais finas, beleza? Na ponta dos bronquíolos haverá os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são bolsinhas com membranas extremamente finas. E ao redor de um alvéolo pulmonar haverá grande quantidade de capilares sanguíneos. Como eu havia dito a vocês, o sistema respiratório e o cardiovascular estão muito ligados intimamente. Por quê? Porque nessa região vai ocorrer o que a gente chama de hematose. Através do processo de difusão, o O2 que está em grande quantidade no alvéolo pulmonar vai se difundir para a nossa hemácia. E o CO2 que está em grande quantidade no meu sangue vai se difundir do meu vaso sanguíneo para o meu alvéolo pulmonar. Esse CO2 que entrou no meu alvéolo pulmonar vai fazer todo o caminho de volta até sair pelas nossas vias de entradas, no caso, o nariz ou pela boca, beleza? Esse processo de troca é chamado de hematose. O sangue vai chegar venoso no alvéolo pulmonar, beleza? Simbolizado sempre pela coloração azulada e vai sair do alvéolo pulmonar do tipo arterial, um sangue mais vivo, um vermelho mais vibrante, mais oxigenado, beleza? E vai ser representado pelas veias, nesse caso aqui é uma artéria, mais vermelhinhas, tá? Maravilhoso. Como que ocorre o mecanismo de ventilação, como que ocorre o funcionamento propriamente dito do nosso pulmão? A entrada e a saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, a qual é criada por a ação dos músculos respiratórios intercostais, os músculos que ficam ao redor das nossas costelas, e principalmente pelo diafragma, certo? Lembrando que diafragma é característica exclusiva dos mamíferos. Apenas mamíferos apresentam diafragma. Como nós somos mamíferos e a aula sobre o nosso sistema respiratório, o diafragma é o principal músculo para fazer o movimento respiratório, beleza? Então vai funcionar da seguinte forma. Quando a pressão atmosférica for maior que a minha pressão toráxica, o ar vai entrar na minha via respiratória, vai encher o meu pulmão. Quando o meu pulmão, a pressão dentro do meu tórax, se a pressão intrapulmonar for maior que a pressão atmosférica, o ar vai sair, beleza? É o que a gente chama de inspiração e expiração. No processo de inspiração, é para dentro. É inspirar. Expirar é para fora, beleza? É fazer... No processo de inspiração, ocorre a contração dos músculos intercostais. Então a nossa costela, imagina que meus dedos são as costelas. Quando ela contrai, ela vai chegar para trás. Ela vai fazer o nosso peito dar uma estufada, beleza? O nosso diafragma, ele vai contrair. Ao contrair, o nosso diafragma, ele vai abaixar um pouco. Então note que vai haver um aumento do volume da caixa toráxica. A caixa toráxica, que estava pequenininha, com o movimento dos músculos intercostais e o abaixamento do diafragma, vai ter mais espaço dentro da minha caixa toráxica. Por o fato de ter mais espaço dentro da minha caixa toráxica e nada fazendo pressão no meu pulmão, a pressão intrapulmonar vai diminuir. Bom, se a pressão intrapulmonar está baixa e a pressão atmosférica está mais alta, o ar vai entrar, beleza? No processo de expiração, é exatamente o oposto. Os músculos intercostais e o diafragma vão relaxar. Quando eles relaxam, eles abaixam. Então, note que quando você solta o ar, você sente uma tendência no seu peitoral de fazer um movimento mais para frente, exatamente os músculos intercostais, relaxando, amassando o nosso pulmão. E principalmente no nosso caso, o diafragma que estava lá embaixo, ele vai dar uma subida. Quando ele sobe, moçada, imagina o seguinte, imagina que essa mão minha aqui é o pulmão. Quando o diafragma sobe, o diafragma empurra, faz pressão no meu pulmão. Consequentemente, o volume ali dentro vai ficar mais comprimido, vai diminuir, vou amassar o meu pulmão ali dentro. A pressão intrapulmonar, nesse caso, fica maior do que a pressão atmosférica. Consequentemente, o ar vai sair. Quando eu era mais novo e via filmes onde as pessoas tomavam tiros no peito, facadas, e sempre vinha alguém para socorrer tapando o ferimento. Eu achava, na minha inocência, que era pelo fato de evitar a hemorragia, evitar a perda de sangue. Mas, na verdade, esse movimento, essa técnica, ela tem que ser utilizada para evitar que a pressão atmosférica se iguale à pressão toráxica. Se eu faço um furo no meu tórax, a pressão aqui dentro se iguala com a pressão de fora. E daí, professor? E daí, meus amores, que todo o movimento respiratório é feito graças ao diferencial de pressão atmosférica. Se eu igualei a pressão atmosférica, o pulmão vai ficar parado. Ele não vai nem inspirar e nem expirar. Não haverá diferencial de pressão. Então, nada vai ocorrer. Beleza? Aqui eu tenho um movimento de inspiração e de expiração. Note que o diafragma é esse músculo que está aqui no GIF. Vai abaixar. Quando ele abaixa, eu tenho mais espaço para o meu pulmão expandir. Meu pulmão fica expandindo e contraindo. Expandindo e contraindo. De acordo com os processos de inspiração e expiração. Beleza? Agora a gente entra na parte química do nosso sistema. É como esses gases são transportados, de fato, pelo nosso corpo. Porque, veja bem, meus amores, eu não posso transportar dentro do meu sistema circulatório uma bolha de ar. Eu não posso fazer isso. O ar que eu respiro aqui, ele não pode entrar no meu sistema circulatório formando bolhas de ar. Porque essa bolha de ar, ao passar pelo coração, vai dar ar no coração, vai paralisar o movimento cardíaco. O movimento de diástole e cisto, ele vai ficar totalmente comprometido. Beleza? Então, como que ocorre o transporte desses gases no nosso corpo? Opa! Simples. 97% do oxigênio, ele vai circular no nosso corpo ligado a uma proteína chamada hemoglobina. Beleza? Os outros 3% vai ser dissolvido mesmo no plasma. Mas note, 3%, muito, muito pouco. Já o gás carbônico, 25% vai estar ligado à hemoglobina, 5% dissolvido no plasma e 70% na forma de íons de bicarbonato no plasma. Eu vou converter esse gás em um sal, em um bicarbonato. Beleza? Como que vai funcionar isso, professor? Note o seguinte nessa imagem. Devido essa imagem ao meio para vocês, certo? Desse lado de cá, eu estou no meu pé. Exemplo. Estou lá no meu pezinho. As células do meu pé e aqui é uma célula sanguínea que está passando lá no meu pé. Acontece que, devido à respiração celular, nós produzimos bastante CO2, certo? 7% desse CO2, desse gás que a gente produz, vai voltar, o CO2 volta para o sistema circulatório, 7% ele vai ficar dissolvido no plasma, propriamente dito. O restante, os 93% que faltam, vão entrar nas nossas hemácias, dentro das nossas células. Dentro das nossas células, 23% desse gás vai se combinar com a hemoglobina que estiver ali livre, leve e solta dentro da hemácia. O resto, a maior parte, vai participar do processo da anidrase e carboxilase. Como que vai ser isso, moçada? Quando o CO2 entra na nossa hemácia, ele se combina rapidamente com água, formando o ácido carbônico, que é esse rapazinho aqui, H2CO3. Só que o ácido carbônico, moçada, ela é uma molécula extremamente instável e sofrerá uma dissociação muito rápida. Show de bola? Ao fazer isso, graças à anidrase e carboxilase, eu vou produzir bicarbonato e vou produzir hidrogênio livre. O problema é que hidrogênio livre mata a célula, porque o pH vai cair, vai ficar extremamente ácido. Para não deixar esse hidrogênio livre, o que a célula faz? Faz com que a hemoglobina segure esse hidrogênio livre. Show de bola? Esse bicarbonato sai da hemácia e vai para o plasma e fica lá no plasma, livre, leve e solto. Show de bola? Então, eu fiz como que o CO2 sai das nossas células, entra na nossa hemácia. Quando essa hemácia estiver passando no alvéolo pulmonar, ela vai fazer o processo inverso. Aquele hidrogênio que a hemoglobina está segurando vai ser devolvido ao bicarbonato, que foi absorvido novamente. Lembre-se, o bicarbonato foi jogado lá no plasma. Quando essa hemácia passar pelo alvéolo pulmonar, esse mesmo bicarbonato vai ser absorvido novamente. Vai se combinar com o hidrogênio que estava sendo fixo, estava sendo preso pela hemoglobina, formando novamente o ácido carbônico. O ácido carbônico vai sofrer um processo de dissociação, produzindo água e CO2. Note que eu faço exatamente o sentido inverso dessa reação química. Show de bola? Esse CO2, que agora está aqui na região dos alvéolos pulmonares, vai se difundir das vias circulatórias para o alvéolo pulmonar. Beleza? Sai do meu sangue e entra no meu alvéolo pulmonar. Ao entrar no meu alvéolo pulmonar, ele vai passar por bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e nariz. Beleza? E vai sair do meu corpo. Show? E professor, e o oxigênio que entra? O oxigênio que entra, moçada, vai se combinar justamente com a hemoglobina. Lembrem-se que a hemoglobina que estava aqui e que cedeu o seu hidrogênio, ela está livre, leve e solta dentro da hemácia. Então, quando o oxigênio entra na minha hemácia, a hemoglobina vai lá e segura esse hidrogênio. Show de bola? Um gás que é extremamente mortal para a gente, moçada, é o monóxido de carbono. Esse gás é liberado durante a combustão de combustíveis fósseis, de alguns componentes e ele faz uma ligação com a hemoglobina 210 vezes maior do que o oxigênio. Onde eu quero chegar com isso, moçada? Se eu inalo o monóxido de carbono, eu estou falando monóxido, não dióxido, tá, meus amores? É o CO apenas. Quando eu inalo o monóxido, moçada, esse monóxido se liga à hemoglobina e não solta mais. Acontecerá um processo de sufocamento, um processo de asfixia. E dependendo de quanto monóxido eu inalar, eu acabo morrendo mesmo eu tendo os movimentos respiratórios funcionando. Mesmo eu tendo os movimentos respiratórios funcionando, pelo fato das minhas hemoglobinas estarem ocupadas segurando os monóxidos, eu não vou ter como distribuir o oxigênio que eu inalei pelo meu corpo. Consequentemente, eu morro de asfixia. Beleza? Como que eu controlo a frequência respiratória? Bom, o controle involuntário da respiração é realizado pelo nosso bulbo raquidiano, uma região do nosso sistema nervoso central. É ele que fica controlando quando a gente inspira, quando a gente expira, quando está no modo automático. Essa verificação do bulbo, o bulbo vai fazer o seguinte, ele vai ficar medindo toda hora a taxa de oxigênio. Se a concentração subir, a frequência diminui. A frequência da respiração, a velocidade que eu respiro. Esses movimentos ficam mais devagar. Se a concentração de oxigênio descer, a minha frequência respiratória vai subir. Isso daqui explica, por exemplo, a questão de altitude. Quando as pessoas, principalmente os jogadores de futebol, vão participar de partidas lá na Bolívia, onde tem bastante altitude, moçada, os jogadores brasileiros chegam lá e ficam sempre muito ofegantes, eles sempre estão muito ofegantes nas imagens da TV. Por quê? Porque a concentração de oxigênio devido ao ar efeito é menor. Então, para compensar essa taxa menor de oxigênio, o movimento respiratório é acelerado. Então, as pessoas ficam respirando mais rápido. Outra coisa também que vai influenciar na frequência respiratória é a concentração de gás carbônico do jeito oposto. Como assim? Se a concentração de gás carbônico sobe, a frequência respiratória também sobe, porque eu tenho que tirar esse gás carbônico do meu corpo. Se eu deixar esse gás carbônico por muito tempo dentro do meu corpo, a produção de ácido carboxílico vai ser muito alto, vai abaixar o pH, a célula fica ácida e acaba morrendo. Beleza? Se a taxa de gás carbônico está baixa, a frequência respiratória também é baixa. Principalmente uma saída do nosso bulbo arraquidiano fica medindo o pH do nosso sangue. Se eu entro em um processo de acidose, se meu sangue começa a ficar ligeiramente ácido, a minha frequência respiratória aumenta para tirar o CO2 do meu corpo, certo? Se eu entro em um estágio de alcalose, a minha frequência baixa para segurar um pouco mais o CO2 e manter o pH sempre estável. Beleza? Então, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa nossa videoaula. Beijão, até a próxima. Tchau.